E aí pessoal, StarCraft 1, tá, voltando ao que eu tava jogando, carregar o jogo salvo, cadê? Carregou o que? Não salvou nada? Eu agora tô na Terra Desolada, Escritório do Magistrado Colonial, Colônia de Marsara Ele vai contar a história e tudo, essa coisa toda Os objetivos é encontre Reynor, que é um cara que, tipo um chefe lá, dirige um carro, construa um quartel e treine 10 soldados Vamos iniciar assim Então aqui nós temos as unidades aqui, nós temos que deslocar elas Por esse caminho, até achar, até esse outro canto do mapinha aqui, ó, tá vendo? Elas tão aqui Tomar cuidado pros robôs não irem na frente, porque senão eles levam um tiro e não tem como se defender Aí você clica nesse botão atacar aqui, que você não sabe o que vai vir na frente Pode vir um, algum ataque, alguma coisa Ali ele encontrou, aquele ali é o Reynor, tá Eu já joguei várias vezes aqui Então ele vai reconhecer ali o Reynor E a história vai continuar Delegar dessas bandas Tá bom, Reynor Reynor não pode morrer Reynor não pode morrer Essa é a voz do... Opa, fui atacado aqui, ó Deu nem tempo Bom, o que que eu vou fazer aí como estratégia, né? Os robozinhos vão começar a trabalhar Isso, tá todo mundo empaçocado aqui Vou botar eles pra coletar os soldados Eu vou colocar em pontos que eu posso ser surpreendido Por um ataque Deixa eu tirar eles de perto aqui Aqui tem poucos, né? Bem poucos O Reynor eu vou esconder Eu vou esconder ele pra não ter perigo dele morrer, né? Vou construir mais Só que eu vou ter que construir mais Construir estrutura Vou clicar aqui Vou construir mais uma estrutura aqui Porque já tá quase acabando Só dá pra construir mais sete Vamos lá Deixa eu ver se a velocidade desse jogo Está no máximo, né? Tá, tá no máximo Não demora muito Pra quem tá começando É melhor jogar na velocidade normal Ou até marcha Porque eles tem que tomar decisões E se demorar às vezes Pra tomar decisão Aí Aqui acabou Vamos continuar coletando Produzir mais isso aqui Bom Então eles estão coletando os cristais aqui Nossa, ainda tá alto essa música Na minha cabeça Puta que pariu, cara Eu já tinha baixado essa Porra Agora melhorou Cacete Tinha baixado no Windows Estão coletando cristais aqui Mas um dos objetivos da missão É o que? Construa um quartel Né? Então vamos Clicar em cima do robô Ele tá parado aqui Isso aqui E vamos aqui Construir estrutura Nós temos um quartel aqui Eu construí aqui O quartel Ele é uma estrutura Que gera soldados Vou trazer o soldado Mais pra cá Pra tentar Proteger todos os lados Se ataques vindo aqui Ou vindo aqui Eu não sei Tá tudo escuro, né? Até eu poder construir mais Esse cara tá parado aqui Como poder Fazer mais soldados Pra proteger melhor E o Reynor Não pode morrer, né? Ele tá aqui Ele pode colocar Isso aqui Essas minas aqui Você pode até fazer isso Se quiser Coloca uma mina aqui Por exemplo Nesse ato de fazer a mina Tem que tomar cuidado Pra não se expor, né? Olha lá Passou ali Olha lá Ela afunda no chão Mas tem um limite Aqui, tá? Cadê o robô? Acabou o robô? Volta Coletar Vamos Tem bastante ali Vamos construir Cinco soldados Aqui Esse botão aqui É definir ponto De concentração O que quer dizer? Quer dizer que na hora Que sair o soldado Eu quero que ele Se dirija mais ou menos Nessa região aqui Não fica aqui no meio, não Olha lá Foi o que ele fez Saiu Já foi pra lá Poderia ser pra outro lugar Também Tanto faz Agora eles estão coletando Bastante Bastante cristais O número de soldado Vai aumentar aqui E meu objetivo é o que? Na hora que aumentar Bastante o número de soldados Eu vou Fazer uma incursão Pra dentro Aqui Porque o objetivo é o que? Construir um quartel Treine dez soldados Mas eu acho que não vai ficar só nisso Não Até agora eu treinei uns Sei lá quantos Esses caras aqui Quatro Quatro soldados Tem que olhar pra esses números aqui Do estoque Talvez eu tenha que construir mais Já vou fazer isso Vai me adiantando aqui Vai precisar construir Então vai construir mais um aqui Cuidado pra não colocar Já? Acabou Então tá bom Foi só isso Eu já consegui construir todos os O que eles precisavam Tá certo Até próximo Jogo Até mais Tchau, tchau